Travou. Alô, chat? Mijar na piscina. Sala de boa noite, todo mundo! Não consigo, mano. Espera. Não tá lá, mano. Posso mijar? S.O.N. Chuva de boa noite. Chuva de sub, Juan. Obrigado por... Sim, deu bom. Olha aí. Nossa. Nossa. Se perdeu. Rapaziada. Já consegui, já consegui, já consegui. Oi. Que? Onde é que arranjaram esta imagem? Não, não, não. Eu juro que não sou eu, não sou eu. Isto é... Inteligencia artificial. Inteligen... Não, 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 não sou eu, não sou eu, não, 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 não. É... Inteligencia artificial. Sim, 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 sim. Não, 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 não. Isso é... Generado... Generado automaticamente por um robô. Por um robô, sim, 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 sim. Mas... Rapaz... Como é que eu ponho... Como é que eu ponho a imagem? Você tem que... Pegar o link e colocar lá em cima no primeiro... Mas diz que não está a white list? Hum... Não, é... Você tem que dar save, não? Link da imagem, você dá save. Mas o save fica... Calma aí, vou pegar um negócio ali. Caralho, só tem louco nessa porra dessa casa aqui, né, mano? Vê se pode, chat. Só louco, mano. Tem que ser pelo engu, mano. Gente, aqui deu chocolate mining bean. Né? Não vai adiantar de nada essa aqui. Entendeu? Aqui está produzindo? Está produzindo, mas eu não aguento mais essas paradas que eu tenho aqui. Aí eu vou fazer a boa aqui já para esvaziar o inventário, que é o seguinte. Eu vou botar isso aqui para produzir. Para ver se vai dar... Ó... Wax, 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 wax. Pá, pá. Pá, pá. Leite. Acabou a água. Toma banho de leite. O quê? Deixa a minha bicicleta lá também. Que eu deixo aqui, que eu deixo aqui, aqui. Isso aqui também aqui. E aqui eu divido aqui. Aí agora aqui, ó. Vou ensinar para vocês a rataria, ó. Para dar aquela boa no... Ó... Para dar uma limpada, né, mano? Mano, a gente tem ferro para caralho agora, hein, mano? Só para jogar lá para o nosso... Ó... Inclusive... Posso? 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 Posso. Ficar falando mal aí. O pau vai quebrar, tá? Vocês não sabem de nada. Como é que vocês estão querendo me criticar? Hã? 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 Beleza. Isso aqui eu vou precisar para poder botar lá. Foi tudo? Ô Gabi, eu vou precisar de tudo no negócio, falei. Joga na roda. Fala comigo. É para identificar uma parada, mano. Vem cá. Lá vem. Ô galera, com licença aqui. Posso usar o premium aqui rapidão? Sim, 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 sim. Que eu preciso identificar uma pessoa aqui. Lá vem. Lá vem. Isso aqui é o coreano? É. É o coreano. É o coreano. Que legal, mandaram para mim. Depois bota um dele gigante aí, mano. Acabei de ter surpresa. Depois botei, depois botei. Pode brincar aí. Eu fiquei muito sério. É por isso eu ia perguntar, né? Ai caramba. Tenta ver assim debaixo. Assim, olha. Vê assim, vê assim aqui. Este é o melhor ângulo. Assim, assim debaixo. Entendi, entendi. Ai, cara. Que doideiro, mano. E aí, mano. Aconteceu alguma coisa enquanto eu estive fora a dormir? Antes. Eu fui lá falar com o seu amigo. O senhor... Araldo. Ele falou que conversou bastante com você. Tem alguma coisa que eu não estou sabendo aí? Ou... Ah, mas é assim. Eu acho bastante fofinho, mas... Gabi, boa noite. Eu não sei se eu me acho de volta. Porque você não me dá um sugado aqui. E segura esses 29 meses. Não entendi, não entendi. A meta não parar nunca. Não, imagina. Eu só ouvi a voz dele até agora, mas... Então, mas você... Parece que vocês conversaram muito. Pelo que ele me falou. Você fez uma entrevista para ele. Tá ligado? Eu fiz uma entrevista? Não. Foi o que ele me falou, pô. Foi entrevista? Que isso, Watt? Que isso, pô? Que isso? Ah, entrevista não. Entrevista não, não, não. Ele falou que você fez um monte de pergunta para ele? Rapidinho, Watt. Deixa eu falar com o meu filho aqui. 3 segundos. Fala, filho. É. 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 Oi. Não, não. Estava falando com o meu filho ali. Estava aqui a mandar uns truques insanos. Espera. Como é que eu saio daqui? É assim. Quer dizer que está na pira do skate agora, né? Tá, mano. Eu vou virar o skatista aqui da... Gabi, boa noite. Abre o termino e clica na última opção da esquerda. Sabe por que eu tenho... Então. Então, então. Deixa eu te falar. Pô, o Soraldo falou comigo, pá. É... Etc e tal. Papo vai, papo vem. Meu Deus. Ah, mano. Quem que tá fazendo aquele negócio aqui, mano? O quê? Mano, aquilo é a casa de alguém? O quê, mano? Eu não tô vendo. Botaram uma casa, botaram... Ali, pô. Você não tá vendo ali na frente, não? Um blocão de lã? Que aquilo? Um bloco branco. É, então. Sim, tem TNT. É isso. Oh, o Gravel tem TNT, mano. Ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem. É, vamos. Ô, 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 filho, deixa eu te fazer uma pergunta. Não há nenhum lugar que a gente possa ir só pra você mostrar a força daquela explosão, não. Só pra gente ver. Tão, tão distante. Beleza. Beleza. Beleza, beleza. Você já viu? Você já viu uma super explosão? Eu não, eu nunca vi. Eu também nunca vi. Vamos. Mano, quero... Mas essa é uma experiência visual, entendeu? É visual, ok. É uma experiência visual. É pra ir? Ah! Muito longe daqui. Vamos pra praia. É? É, tem uma praia. Você tem um barco aí ou onde? É... Um barco que eu te levo. O meu... Você não tem um... Vou pegar um barco. Peraí. Tem madeira? Madeira? Eu faço, eu faço. Só fazer um que a gente... Bem longe daqui. Não tenho madeira. Não, mas é uma só filho. É uma só, bem longe, entendeu? É... Pode ficar tranquilo. É, eu não tenho madeira não. A gente... Com certeza. Próximo que a gente vai fazer... Tem madeira aí, Choque? Tenho. Opa. Madeira. Sabe é muito. Quantas? É... Pode fazer cinco. Pode fazer um barco. Peraí. Coisa boa. Madeira. Madeira. Você vai pegar mais batata, Choque? Não. É... É... Vou conversar com você aqui. Por acaso, você conhece uma pedra chamada obsidiana? Conheço, mas acho que não vai ter aí, não. Obsidiana você acha uma fonte de lava e... E pega. Por quê? Você tá precisando de quantas? Você joga água em cima da fonte de lava e ela vira obsidia. Aí você quebra com a picarita de diamante. Entendeu? É fácil de achar. Mas nem... Hã? Você tá precisando de muitas? Não, não. Eu vou fazer... Eu preciso de mais seis só. Eu vou pegar... Eu vou fazer o belisco que eu vou explorar o mundo hoje. Aqui, ó. Eu te... Tá na mão aí. Nunca viu minha mensagem, mas estamos aqui há quinze meses. Eu tô brincando. Deixa eu ver isso aí. Oi? Nada. Fala, filho. Vamos. Filho. Confia. Nós iremos. A gente tava... Eu antes estaremos... Quero muito. Só ver. Só pra gente entender o nível de situação que a gente vai... Entendeu? Bora. Pode ir. Vem. Filho, fala baixo. Fala baixo, filho. Montei antes. Ué. Aí. Bora, bora, bora. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Aqui já é teste de explosões, viu, filho? Já foram testados aqui. Ah, né? O ratomar no cu testou... O ratomar no cu testou... Mas não pode ser perto do totem ali. Vamo um pouco pra mais longe, né? Vamo... Vamo pra mais longe assim, né? Só pra... Tinha, né? Nem sei ver. Tinha uma praia aqui, pô. Tinha, né? É, tinha. Pois tem. Agora não tem mais, é. Exatamente. Tô a ver que não tem. Agora já... Já tá indo, né? É um monte de andar na água. Cê acha que essa vila vai pros ares? Isso é uma boa experiência, hein? Era uma boa experiência. Isso é uma boa experiência. É uma vila abandonada já. A gente tá querendo ver terra. Ah, carinho. Não tenho nenhum. Foda-se. Só se não derem dinheiro. Só se não derem dinheiro, se calhar. É, pô. Exatamente, gente. Não tem nenhum amor à vida aqui. É? Pra ninguém aqui, pô. Que gay, né? Vila. Jesus o quê, mano? Velho, gente... É como eu? Tô. Mas a gente tem um... Eu vou ter tudo... É como eu? É como eu? Meu Deus, eu nem sei por onde ele anda mais. Meu Deus. Onde ele está? Cadê ele? Perdeu-se, mano. É Gasparzinho, não é Gasparzinho? É, por enquanto a gente chama ele de Gasparzinho. Grita, Gasparzinho. Cadê o Gasparzinho, meu Deus? Cadê ele? Mano, encontrei, encontrei um bife infinito. É, mas você não vai conseguir comer. Tenta comer. Por quê? Homem. É infinito? Consegui, é infinito, é, olha. Continuei com ele? Cadê? Aqui, olha, ele está para cá. Ué, se estiver funcionando, você estourou. Eu tenho uma corneta? Não, ele tem, tem. Aqui, 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 aqui. Está em algum lugar por aqui. Opa, aí, alô. Filho! Aqui? Aqui em cima, aqui em cima. Aqui em cima, sobe na árvore, sobe na árvore. Na árvore. Oi! Aqui, olha, sobe aqui, sobe na árvore. Estou aqui, estou aqui, mano. Aqui, sobe aqui. Ah, então já viu. Olha lá, vai ver. Oh, yeah, mano. Temos lugar, mano. Temos assentos VIP, VIP. É, temos. Pelo visto aqui. Opa. Ali? Não, não, não. Não, a gente não morre, não. É tão bizarro assim. Ai. Caralho, eu estou achando que eu vou mais para trás. Essa bomba foi... Vamos mais para trás, vamos mais para trás, vamos. Eu acho que eu não vou arriscar muito para fazer daqui, não. Eu vou mais para trás aqui antes, vem. Ah, o quê? Estou indo mais para trás aqui, sei lá se essa porra aí é muito... Ai, a minha cadeira, deixei a minha cadeira ali, espera. Pega lá, pega lá. Vai lá, vai lá, pega lá. S, L, V, S, L, V. Beleza. Beleza. Meu Deus doente! Gente! Não! Tá, calma, mas será que a gente vai ver a explosão? Será que a gente vai conseguir ver daqui ou você vai ver um negócio se degradar ali? Eu estou até dando zoom para poder ver. Na vila dá para ver. Pô, a gente vai ver que vai passocar tudo ali, não vai? Sim, 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 sim. Ó, estava por aqui, estou vendo ali a bomba. Bem nessa reta aqui está a bomba. Aqui assim, né? É, está vendo lá no meio? Dá um zoom só. Já vi. Um, dois, três. É aquilo, o fumo? Eu acho que deu ruim, mano. Meu Deus, tem uma redstone agora. Mano, olha para ali para a esquerda, está um pato, uma gaivota ali atrás de ti. Uma gaivota parada no ar, mano. Olha, também vês? Estou vendo, estou vendo. Ela esqueceu de voar, mas... O filho, deu ruim? Ai! Que isso? Caralho, oante! Fudeu, fudeu! Corre, corre, oante! Corre, corre, oante! Corre, corre, oante! Cara, olha para a esquerda! Já está subindo, já está subindo... O que foi aquilo? Que porra foi essa, velho? Eu tenho gaivota, mano, já anda, olha... Chegou! Que isso, mané? Mano, não entendi nada, mano. Vamos ver o estrago que fez, velho. Que isso, bicho Vai mais perto Dava, dava, com certeza Com certeza, eu ia garantir que Caralho, olha o que fez com a vila, velho Ai, mano Caralho Desapareceu Tá tudo aqui, ó Desapareceu Mano É, parece que aqui Parece que fazer uma Dessa aí, dá um estraguinho, né Funciona bem Mano, temos que usar isto com muito cuidado Mano, olha isso Caralho, velho Que doideira, mano É, mano, isto aqui Ninguém se pode meter connosco Nós temos isto aqui, cara Minha favorita Se botar duas dessas aí, acabou Como que faz? Precisa de matar uns bichos, né Tem que achar o bioma Criparatômico Ah, e esse cripo só tem num bioma Ah, mentira Vamos achar isso Seringa, mano Eu tenho a seringa, velho Pois eu sei Se achar esse Só tem que achar isso aí, velho Meu Deus, mano Mas de que cor é? Sabe de que cor é? Ele tá falando que é tipo um creeper atômico Vamos com a gente procurar Tu sabe onde tem? Eu acho que o J Quem que falou foi o J V ou o coreano? Bora Bioma tóxico Você sabe onde tem um filho? Não, né? Bioma tóxico Eu nunca vi um bioma Você já viu um bioma tóxico? Não Tóxico Deve, mano Deve ser Perdo Ah, é em caverna? Hum Como é que limpa a seringa? Vamos voltar lá na casa Você tem a pedra roxa pra voltar ou antes? Tem, tem, tem Vamos voltar lá em casa Não vou falar nada Não vou falar nada O que é isto? És tu? É Há uns sete anos atrás Oito Jesus, mano E o chat? Foda, né, velho? Foda Cadê o JV agora Quando a gente precisa falar com ele? Ai, meu Deus Mano, eu acho que o J Que sabe onde tem um lugar desse, tá ligado? Pra gente poder ir lá Se a gente conseguir pegar um desse aí A gente consegue fazer várias bombas dessas Não que a gente que a gente podia Já era, já, mano É, tem que estar mesmo Tem que estar mesmo Será que ele não tá aqui embaixo não? Deixa eu ver se ele tá aqui embaixo J J J Não tá aqui não, mano Nunca que ele tá aqui Nunca que ele tá aqui, velho É incrível, é incrível Nunca que ele tá aqui, pô Pô, tá lá embaixo? Não, não tá, não Não sei, não sei, não sei Não consigo ver Aqui embaixo tá não Aqui é só Também não? Não, não Tá dando lava agora Ui, já falta energia Não, não, tá dando energia aqui Ah, ok, ok É porque tem que ter alguém próximo aqui Beleza Vamos, é É que eu não sei Eu não sei como é que é esse bioma não Uma gruta? É, tipo, uma caverna Eu não faço essa ideia Eu nunca vi Vou subir aqui Mano, co... As abelhas Olha, a abelha E a... Ah, não Não tinha que ser com a... Onde é que tu me disse A abelha da TNT? É, a abelha da TNT Você bota uma TNT Numa abelha Default Numa abelhazinha Do Vanilla Você clica com a... Faz uma TNT E clica em cima dela Que ela vai transformar Uma abelha Creeper Entendeu? Ok Aí ela vira... Aí ela vira essa abelha aqui Clica no caixa de baixo aqui, ó Você vai ver o desenho dela Uou Que fixe Entendeu? Aí ela vira essa aí Aí vai procriando ela O bagulho fica louco aqui Doideira Ia, mano Eu também quero muito Ver o Creeper tóxico Eu também quero Só não sei onde é Cadê o... Ô, filho Deve ser uma gruta Não O que que foi? Não sei... Cadê? Eu tô falando com... Oi Ô, ô, ô Filho, a gente vai procurar o... Quer ir lá procurar? Eu só tava vendo se eu achava o JV, mano Pra ver se ele... Tu tá esquentando seu bife infinito? Sim, dizem que é bom É mesmo? É mesmo? Mas não sei como Esse bifezão aí Mano, é grande bifão Que isso? Ô, aí tá aí É embaçado, tá? Aí esse... Aí esse... Esse aí Se tiver usando Esse sim, mano Esse é bom, hein? Quer dizer, eu acho que não era, né? Não tinha um presunto Eles tinham tirado Eu tenho um presunto, olha Olha, olha Não, pior que eu acho que eu tenho também um... E se cozinhar? Não, isso não dá Eu tenho um presunto finito também Será que dá? Ainda vou estragar o presunto Olha, não há uma bússola Ah, ok Ok Não há uma bússola que deve dar pra ver o bioma? É mesmo, poderia ter alguma, né? Mas dá a procura Eu não encontro O que é tablet de caverna, filho? O meu filho tem um QI muito avançado às vezes, velho Tablet de caverna Eu tinha uns aí Eu não faço ideia O que é isso, mano? Lá na minha casa Você tem isso? Eu tinha Mas não sei se é do Tóxico Mas tinha alguns, sim Tinha um azul Ah, eu tenho um azul desse aí É, Runa E como é que... Pô, esse aí você tem, né, filho? Tá na tua mão? Não tá mais Já foi Não, a gente tem um azul desse aí É, Runa É, Runa Como é que é? Runa, sim Aqui, ó Tem esse aqui, ó Não sei usar É, eu tinha um parecido Magnetic O Tóxico seria o verde, né? O verde não tá Puta que o pariu Calma, mas tem como a gente fazer? É só fazer um mapa? Cara, ele sabe tudo, né, mano? Eu me sinto um animal, velho Como que eu limpo a seringa, chat? O quê? É essa mesmo? Então, é uma mesa de... Oi, mesa Pra ver se dá, não? Não dá? É, mas a gente não tem essa mesa Não consegue fabricar ela, eu acho Ah, ó Ah, mas não dá pra fabricar ela Fudeu, essa mesa a gente só pega onde? Na caverna Então, eu acho que tem na cidade, não tem, não? Não é arqueology, arqueology table? Vê lá se não é Não, precisa de papel Não vai precisar de papel? Deixa eu pegar aqui Ou mapa Boa, boa Arqueology Papel E? Tem papel e tem mapa aqui É uma boa É uma boa É uma... Vamos na cidade lá Vamos na cidade lá Ver se a gente acha alguma coisa Bora, bora, bora Mano, cara Que vontade de matar o Jota, velho Da puta, velho Mano Ô, Jota Por que, mano? Ô, mano Ô, mano Queria mostrar a pista esquerda do menino, velho Ah, sim Não É outra coisa aí, velho Tá bom, não vou te focar Não vou te focar, não vou te focar Beleza Ô, Jota Você sabe onde tem uma caverna tóxica Que tem creeper Que... Não, nunca vi Nunca vi Você sabe onde tem uma mesa de arqueologia Que pode usar para fazer mapas E sei lá o que Tá ligado? Onde tem uma A gente não fez na nossa primeira missão? Deve ter lá na galeria No museu lá Não tem, não? Não tem uma lá, não? Ah, eu tenho um desses aí Eu tenho um desses aí Eu tenho um desses aí Só que não é dessa cor Não, aí não adianta, porra Eu tenho o... Tem que ser ver, né? Você só tem isso aqui Verde, verde, já Ah, já Deixa eu ir lá à casa Ver se eu tenho, peraí Vem cá, vem cá Vem ver o negócio aqui Ô, caralho O que é isso? Eu montei, velho Ficou meio paia Mas tô melhorando ainda aí A piscate pro menino Fiz agorinha Era pra eu vir? Não, eu vi a piscate pro menininho aqui Pra ele brincar Sério que você gostou? Que legal, mano Eu achei que ele ficava meio paia Mas dá uma melhorada aí Aí eu vou fazer um caminho pro outro lado também Pra... Pro Cristo da caia Caralho Ó Xiii Eu achei que era uma ponte perto da o Cristo, galera Toma! Esquente travou o menino ali Ó Ó Segura ele, segura ele E quebrou o skate, parabéns